Mais uma receitinha super top pra você fazer efeitos decorativos. Vamos precisar de pigmentos, álcool líquido, qualquer álcool, cola branca PVA que você tiver em casa. Eu tô usando a UD-UD 3, essa cola pra madeira incrível da Dry Leves, que você encontra no site Escuto Véio. Ela é atóxica, serve pra colar vários tipos de madeira, pode lavar que não vai descolar de jeito nenhum. E serve pra gente usar nos nossos artesanatos. Coloquei 100ml de cola em cada potinho, tá? E vamos acrescentar os pigmentos. Você pode fazer uma cor só, ou fazer suas misturinhas de cores e ter cores exclusivas pra você fazer seus efeitos decorativos. Seja em gesso, em cimento ou também em madeira. Em cada 100ml, nós vamos acrescentando aos poucos, tá gente? Três tampinhas de álcool, tá? E vamos fazer o que? Essa misturinha incrível, que é uma tinta caseira, ou um tingidor, como você quiser se chamar, pra fazer efeitos lindos. Olha só que cores lindas. Faça suas misturinhas de cores e vocês vão ver que vão saindo cores exclusivas. Mas lembre-se, sempre anote a quantidade que você usou de pigmento. Se for dez gotinhas, anote. Porque depois, pra você fazer igual, você vai ter que ter aí anotado, pra não esquecer. Essa tinta você pode guardar pra usar outras vezes, tá? Tampado o potinho. Toda vez que for usar, você mistura bem. Eu vou pegar essa minha bancada, que é uma madeira de pinos, mas poderia ser uma peça de gesso ou de cimento. E com a esponjinha dessas de lavar prato, nós vamos fazer o efeito. Com o pincel, não fica bonito. Fica melhor com a esponjinha. E aí, você faz o efeito de acordo com a tua criatividade, tá? Eu tô fazendo aqui só uma demonstração, mas já ficou bonito o efeito. Pode fazer de uma cor só, pra fazer uma cabeceira pra tua cama. Ou várias cores, assim como eu fiz. Depois que secar, é bom que você passe um verniz ou uma resina que você tem aí. Eu vou usar o verniz da Woodhute 3, também a mesma marca da cola, tá? Ele é um verniz incrível. E deixa toda a superfície vitrificada. E depois, eu posso lavar à vontade, que não vai sair de jeito nenhum o efeito que eu fiz. Ele também é do site Escuto Velho. Ele rende muito, tá, gente? E passando 3D mãos, fica um brilho extraordinário. Até no piso, você pode passar esse verniz, tá? Mas, você pode passar o verniz que você tiver aí. Até mesmo os caseiros que eu faço aqui. Só não pode lavar. Com esse, você pode. Com os caseiros, não, tá bom? Vou passar em toda essa superfície. E já volto pra mostrar pra você. Eu queria dizer pra vocês, também, que eu lancei um grupo, tá? No WhatsApp. Eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar nos comentários. Se você quiser entrar lá, toda vez que a gente postar um vídeo. Eu e vários outros youtubers. Você vai ter acesso exclusivo. E muito antes dos outros, tá? É só clicar no link. E participar do grupo. Olha só o resultado, gente. Ficou um brilho perfeito. Lindo demais esse brilho. E esse efeito também ficou bacana. O que você achou? Gostou? Então, faz aí na tua casa. Gastando pouco dinheiro, você pode transformar todo o ambiente. Beijo, meus amores.